Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Neop 2 pesquisa sobre satisfação do beta, a Xbox Series X pode ser usada na horizontal. Jogo de plataforma do LoL, fecha a Stelia na Coreia, Naraka Blade Point pode ser e é o novo game da NetEasy para PC, teaser jogável da Nordic, cinematic de aventura do Unpunch Man, spoiler, cinematic de Raphion, montaria Mail Muncher, que o Beast Hazard Mane no World of Warcraft Reforged aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Hoje à noite sai um vídeo de spoilers sobre a volta do Raphion no Príncipe Negro, vale a pena você dar uma olhadinha mais à noite. Vamos direto aqui para o resumo de notícias, que eu tenho bastante coisa para fazer. A IGN Brasil trouxe a matéria NEO2, Koei Tempo divulga pesquisa de satisfação dos jogadores no beta. Então é uma tabela onde eles demonstraram a satisfação dos jogadores. Então tem os seguintes esquisitos, Overwall, Graphics, Música e Efeitos, Sound Effects, New Features, Game Progression, Tutorial e Wii. Então tem assim, o vermelho é o positivo, o laranja é o mais ou menos, o average e o cinza é o negativo. Então no overall, no tudo, 83% dos jogadores do beta estão satisfeitos, 11% estão mais ou menos e 6% negativaram, estão dizendo que está ruim. Os gráficos, 73% dos jogadores estão dizendo que estão legais, músicas e som e efeito 76%, novas features, novidades que vão ter no jogo 67%, progressão do game 68%, tutorial 66% e a interface 66%. Isso é muito legal porque isso reflete um pouco do que a comunidade está achando do game e ajuda também que ajuda também a Koei a melhorar a gameplay e a jogabilidade. Gameplay e jogabilidade é a mesma coisa. Mas ajuda a melhorar a gameplay, coisas para adicionar dentro do jogo ou retirar. Quem dera se mais empresas fizessem isso. A Adrenaline Wall trouxe a matéria Xbox Series X, poderá ser usada no horizontal, confirma a Microsoft. Parece piada, mas realmente essa é uma matéria da Adrenaline Wall. Também tem mais informações, mas a chamada dela é que está todo mundo tirando sarro por causa do Xbox, o novo Xbox, que ele parece uma geladeirinha. Já vi montagens fazendo ele ser uma mesa de centro para o Playstation 5, vi outras montagens do Xbox inserido naquela plataforma do Playstation 5 e formando um Megazord e tudo mais. Então eles estão falando que a plataforma do Xbox lembra um mini ITX, um gabinete, que a princípio todo mundo achava que ia ter que utilizar na horizontal, porque eles imagem mostram na horizontal, mas não, você também vai poder, desculpa, eu falei horizontal, na vertical, mas você também vai poder utilizar ele na horizontal, ou seja, deitado e não em pé como mostra. Nessa matéria aqui eles falam sobre o visual, sobre algumas informações do Phil Spencer, falam sobre o controle, que o controle também agora está um pouquinho diferente, tem alguns detalhes novos no controle, mas nada demais, existem outros sites, inclusive até o Adrenaline Wall já fez uma matéria detalhando um pouco mais o processamento que vai ter dentro do Xbox Series S, e essa é mais uma matéria para a gente dar risada, porque como é que está? Tem uma enquete aqui, o novo visual do Xbox Series S, você gostou? Sim ou não? Eu vou colocar sim só para ver como é que está aqui, sim, 81% das pessoas que estão votando falaram que o visual novo é bom, e 18.91% falaram que não, 201 votos registrados. Adrenaline Wall também trouxe a matéria, Convergence, acho que é esse o nome, jogo de plataforma do universo League of Legends, é revelado no The Game Hours 2019. Esse game de plataforma vai ser ambientado dentro do universo do League of Legends, e ele vai trazer um olhar diferente para a franquia, a principal missão da Riot Forge, que é a empresa que está cuidando desse game, é publicar os projetos single players inspirados no MOBA. O jogo vai ser baseado e protagonizado pelo campeão Echo, que é um dos personagens mais conhecidos do MOBA, e possui a habilidade de voltar no tempo. Tem um trailer de apresentação que eu estou passando aí para vocês, e já está dublado em português. Ele mostra um pouco da narrativa do título do game. Esse novo projeto que está expandindo o universo do League of Legends é desenvolvido pela Double Stale Games. A Riot Forge vai lançar o jogo futuramente para PC e consoles. Não tem ainda uma data de lançamento. De qualquer maneira, dá uma assistida no vídeo, que ele mostra o Echo em uma cidade, com diferentes vozes falando sobre o tempo e como mudar as coisas. É interessante, vale a pena você dar uma olhadinha. É legal aí, é a Riot trazendo novidades para todo mundo que curte os seus jogos. A MMORPGBR trouxe a matéria após um ano, a Astellia Online terá servidores encerrados para sempre na Coreia do Sul. A base da informação que o MMORPGBR utiliza é um outro site chamado MMO Culture, e disse que a Nexon anunciou o encerramento de servidores da Astellia Online na Coreia do Sul, e o jogo foi lançado em Open Beta no dia 13 de dezembro, e vai ser encerrado para sempre no dia 16 de janeiro. Mas ao contrário do que você pode imaginar, a versão em inglês para a América do Norte e Europa do Astellia Online, ele continua online e vai ser lançado em outubro aqui no Ocidente. Você já pode comprar pacotes que variam de 30 a 80 dólares, que incluem várias vantagens. Outra opção que você tem é pagar uma assinatura de 10 dólares para você também ter acesso ao game e algumas coisas. De qualquer maneira, o game não ficou nem um ano em lançamento, ele ficou pouco tempo online, e vamos ver se isso vai respingar aqui para a América do Norte, América do Sul e Europa. A MMORPGBR trouxe uma outra matéria que é a mistura de Blade & Soul com For Honor, Naraka Blade Point, é o novo game da Nity's Games para PC. Infelizmente, eu não consegui ripar o vídeo aqui do game, ele está proibido para você baixar, para poder colocar aqui para vocês, vocês têm que entrar no site para dar uma olhadinha nele. O Naraka Blade & Point vai ser um jogo de combate no multiplayer para PC. Segundo a Steam, porque o site aqui se baseou na descrição da Steam, esse game é um projeto para proporcionar uma experiência de combate e exploração de mundo. Ele incorpora também um sistema de movimento sem fronteiras, liberdade para lançar um gancho onde quiser, e sistemas de combate sofisticado com mecânicas de bloqueio e esquiva. Isso não é nada, sofisticado é o jogo que a gente já tem em tudo quanto é lugar. O lançamento dele está previsto para 2020 no PC e não tem mais informações sobre isso, somente dando uma olhada. Algumas pessoas aqui no comentário estão dizendo que era isso que Nioh 2 precisava fazer, e algumas outras pessoas falam que parece Sekiro. A The Enemy trouxe a matéria de surpresa, THQ Nordic libera teaser jogável do remake The Gothic. O game ainda não foi confirmado pela empresa, mas ela está coletando feedbacks da comunidade para descobrir se o jogo é viável ou não. Os caras lançam um teaser jogável, mas não sabem se vai ser o jogo, ou seja, estou te dando doce, mas estou tirando. Você pode jogar o teaser de duas horas, mas eles disseram que o jogo, de fato, talvez não seja lançado. Eles querem saber da galera e da comunidade se vale a pena continuar o projeto. Para você acessar o teaser, você tem que entrar pela Steam e ter adquirido qualquer game da Piranha Bytes, ou a desenvolvedora Gothic original. Se você comprar o Gothic 1, 2 ou 3, ou o Ryzen 1, 2 ou 3, ou o LX, eles vão dar direito a você acessar esse teaser jogável e, numa busca rápida da plataforma da Valve, é fácil encontrar alguns desses títulos por menos de R$ 5,00. Esse teaser foi feito por uma pequena equipe da THQ Nordic de Barcelona e a intenção realmente é trazer novas mecânicas, modernizar o jogo original para estar trazendo novamente a história para o início da década. A própria THQ está chamando o projeto de remake e está desenvolvendo em novas tecnologias como Unreal Engine 4. A Voxel trouxe a matéria, One Punch Man na Hero Nobody's Know ganha Cinematic de Abertura. Gente, é isso, a matéria é somente a Cinematic de Abertura do Saitama. Está muito divertida, está muito bonita, tem as expressões clássicas do Saitama, mostra ele dando apenas um soco e destruindo um monstro. Tem alguns personagens icônicos do anime que mostram também, aparecem aqui. É muito, muito, muito legal. Dá uma olhadinha, não perca a oportunidade de ver. Ele vai estar disponível dia 27 de fevereiro para Playstation 4 e Xbox One no Japão e chegando ao PC e no resto do mundo no dia 28 de fevereiro. Vamos falar um pouco sobre o World of Warcraft. O Allhead trouxe a matéria, Rathion Blackwing Destin, Cutscene em Visions of Enzo e Spoilers. Então é a Cutscene, eu não vou mostrar para vocês, mas mostra o Rathion tendo uma conversa com um dos bosses do Hyde que vai acontecer no patch 8.3 e ele se transformando em dragão. Eu não vou dizer o que acontece, qual é o diálogo que eles têm e o que acontece depois disso, mas vale a pena você dar uma olhada. Essa é uma daquelas cinematics que são scriptadas dentro do jogo, ao qual o seu personagem aparece. Então está muito interessante essa cinematic. A outra matéria que o Rathion trouxe é Visions of Enzo, a Mount Preview, Mail Mounted. É uma nova montaria que parece aquela linguiça de sangue que eu já mostrei em outro lugar. Ela vai contar para o Mount Collector. Ela vai dropar do próprio Mail Muncher, que é uma aberração rara que vai ter dentro das Orific Visions, que você vai poder enfrentar naquele novo cenário que vai ter, que você vai poder fazer na Horda e na Aliança e vai enfrentar alguns líderes tanto da Horda quanto da Aliança. Nada demais. A montaria é a linguiça lá de sangue mesmo. E é isso. Nenhuma novidade. Por último, não menos importante, o Warcraft Reforger, os modelos do Kill Beasts e Razor Maid. Também nenhuma novidade. Ele mostra aqui dois, quatro, seis, oito modelos novos. Tem os que seriam os porcos ou javalis e tem os Razor Maid, que são os seres bípedes, que a gente conhece como Javatusco, se eu não me engano, é o nome dele em português. De qualquer maneira, é a montaria ou os animais que você pode utilizar nesses seres que não são jogáveis ainda, mas quem sabe algum dia virem raças aliadas. Tá muito bonito o design, tudo no Warcraft Reforger tá muito bonito. Lembrando que o Warcraft Reforger tem a data de lançamento máxima para este ano ainda, dia 31 de dezembro de 2019. Será que ele vai lançar? A Blizzard não falou mais nada sobre isso. Vamos aguardar. E aí, no mais, eu queria que você pudesse, se você quiser, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e deixa um comentário aqui embaixo para a gente conversar. Quero saber sua opinião sobre essas notícias. Hoje foi um pouco mais rápido, eu tô cheio de coisa para fazer aqui em casa. Preciso fazer feijão, preciso fazer comida, preciso fazer vídeo, preciso editar um monte de coisa, preciso jogar, preciso fazer live. A noite então tá bem lotado. Hoje os cachorrinhos estão em casa, preciso sair com eles. De qualquer maneira, não esquece que eu faço live stream, as lives acontecem de segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer. Hoje, em especial, vai ter a segunda roda de histórias do World of Warcraft Chronicles com o Durocar. Aparece lá a partir das 9 horas da noite. E hoje também, se tudo der certo, eu consigo fazer um sorteio. Aos sábados tem sorteio no canal. Você pode ganhar 30 reais em saldo do Battle.net ou Steam ou subscriber do próprio canal ou 30 dias de Exit Lag. Quem ganha, escolhe o prêmio. O Exit Lag é o melhor ping buster no mercado. Se você ainda não testou, teste ele. Você pode testar por 3 dias de graça. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. E por último, não menos importante, você pode se tornar membro do canal. Você me ajuda financeiramente apoiando o canal. Qualquer membro pode se tornar ativo no canal a partir de 3 reais. Com isso, você já tem benefícios exclusivos. Para conhecer esses benefícios e do outro membro, que é o COJINHA MEMBER e o COJA MEMBER, é só clicar no botão para você ver os benefícios. Mas se lembre que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!